jejejeje Você não pode perder a nova programação dos cinemas após 22 anos bagunçando o coreto no vascão ele protagoniza uma série de trapalhadas que fazem alegria das torcidas rivais p**** que a Policia vem aí Esterlando Errico Miranda E mais nada como um rejum de gols e uma digestão como Gala Mineira para despertar nos descrentes uma ponta de esperança. Mas a luz no fim do túnel pode ser a lanterna do brasileirão. Vem aí à espera de um milagre, estrelando Edmund. E ainda, entre confusões com a justiça e a pressão da torcida, nossos heróis tentam espantar o fantasma do rebaixamento e a sombra soma no ar. Todo mundo em pânico, estrelando todo o elenco do Vasco. Estes e outros lançamentos em cinema pertinho de você.